Se a ITSA3 e ITSA4 já pagavam R$0,02 por ação, imagine essa ITSA2 que apareceu na corretora de diversos investidores. Brincadeiras à parte, se você tem ITSA2 na sua corretora, você tem a oportunidade de comprar essa ação por R$6,50. Nada mal, né? Pagar R$6,50 em uma ação que está acima de R$9,50 na cotação atual. Pois a ITSA está passando por um aumento de capital. Aumento de capital que era muito comum lá no passado. Pois a ITSA fazia com muita frequência, praticamente todos os anos, bonificação e aumento de capital. De 2012 a 2022 foram 8 bonificações e 6 aumento de capital. Bombeiro, e o que é esse aumento de capital? Todo mundo conhece por subscrição. É quando um fundo imobiliário ou uma empresa deseja captar dinheiro. E sempre existe um motivo para isso. E o motivo da ITAUSA é para reforço do seu caixa e ampliação do nível de liquidez da ITAUSA. E resumidamente, a empresa irá criar novas ações e esse dinheiro captado será para reforço do seu caixa e aumento da liquidez. E ela concede aos seus acionistas o direito de participar dessa subscrição de acordo com a sua posição na data com. Ou seja, a quantidade de ações que você detinha da ITAUSA na data com 100, 200, 300. De acordo com essa quantidade, você terá direito de comprar uma quantidade X de ações de acordo com essa posição por um preço determinado, em tese, mais barato do que o de mercado. Pois imagine que esse valor da subscrição fosse acima do valor de mercado. Tenho certeza que você preferiria comprar no mercado do que participar da subscrição. E a ITAUSA está muito, muito abaixo do preço atual que ela se encontra sendo negociada na Bolsa de Valores. No momento que eu grave esse vídeo, a ITSA A4 está sendo negociada a R$ 9,56 e a ITSA A3 a R$ 9,60. E essa ITSA A2 significa que você tem o direito de compra. Ou seja, comprar Itaúsa por R$ 6,50, garantindo a manutenção da sua participação na empresa por preço inferior. Na verdade, muito inferior à cotação de mercado. E sempre gera dúvidas na subscrição. Não vamos começar pelo final, e sim pelo começo. E se aparecer o ITSA A2 na sua corretora, é porque você tem o direito de participar dessa subscrição. Ou seja, comprar Itaúsa por R$ 6,50 de acordo com a sua posição na data com 17 de 8 de 2023. Bombeiro, eu finalizei a data com dormir com as ações do dia 17 para o dia 18. E na minha corretora ainda não apareceu ITSA A2. Por certo, logo irá aparecer, e se não aparecer, entre em contato com a corretora. Pois se você dormiu com as ações na sua carteira no dia 17 de 8, você tem direito de participar dessa subscrição com uma proporção de 1,39% de acordo com a sua quantidade que você finalizou na data com. E o direito de preferência irá do dia 24 de 8 ao dia 22 de 9 de 2023. Esse é o período que você tem para informar a sua corretora que você deseja comprar Itaúsa por R$ 6,50 de acordo com a sua quantidade na data com. E sempre que o investidor participa de uma subscrição de ações ou fundo imobiliário, bate uma dúvida. Essa subscrição deve ser lançada como na nossa carteira aqui do canal. Não possuímos Itaúsa na nossa carteira. Vamos abrir aqui uma coluna totalmente zerada e fazer a simulação de como deve ser feito o lançamento dessa ordem. ITSA-4, vamos lançar aqui, a cotação aparece de forma automática. No momento que eu gravo esse vídeo está R$ 9,56, uma grande diferença, pois se pegarmos esses R$ 9,56 da ITSA-4, R$ 6,50, temos aí uma diferença de R$ 3,06. E se você gosta de Itaúsa a R$ 9,56, a R$ 10, a R$ 11, a R$ 12, por certo, você irá gostar de Itaúsa por R$ 6,50. Vamos simular aqui um tipo de ordem compra para te mostrar como é feito esse lançamento. Isso é somente uma simulação. Vamos falar que compramos Itaúsa aqui a R$ 9,58, no dia 17 do 8, uma quantidade de 250 ações. Temos aqui a nossa quantidade, nosso preço médio. De acordo com essa quantidade, na Datacom, pegamos a calculadora, 250 ações, que finalizamos a Datacom, vezes 0,139. Que é basicamente os 1,39%. Teremos direito de subscrever 3 ações a R$ 6,50 nessa simulação. Não sei o dia que as ações irão cair na conta do investidor, vamos deixar zerado a coluna data. E aqui temos tipo de ordem compra, venda, desdobramento, grupamento, bonificação, amortização. E a subscrição nada mais é que uma compra, uma compra normal. A única diferença é que você tem, em tese, a oportunidade de comprar um ativo mais barato do que o preço de mercado. Você lança aqui na sua planilha como uma compra normal, pois não existe diferença do tipo de ordem. A R$ 6,50 e a nossa quantidade dessa simulação, 3 ações. Após ela considerar a nossa quantidade, será feito o ajuste da quantidade, 253, preço médio R$ 9,54. E a nossa carteira irá ficar positiva, R$ 4,18, 0,17. Esse é o passo a passo do lançamento da subscrição na sua carteira. Nada mais é que uma compra normal. A única diferença é que, em tese, você tem a oportunidade de comprar Itaúsa a R$ 6,50, bem mais barato do que o preço de mercado no momento atual, que eu gravo esse vídeo, R$ 9,56. E a Itaúsa irá criar uma quantidade de R$ 134.923.077 novas ações, sendo R$ 46.366.756 ações ordinárias e R$ 88.556.321 ações preferenciais. O preço dessa emissão, como eu mostrei anteriormente, será R$ 6,50. Se você tem Itaúsa 3 ou Itaúsa 4, será o mesmo valor. R$ 6,50, um deságio de aproximadamente 30%, com base na média ponderada das cotações das ações preferenciais negociadas nos últimos 120 pregões. Ou seja, do dia 13 de 4 de 2023 a 11 de 8 de 2023. E o deságio tem como propósito de incentivar os acionistas a participarem do referido aumento, como eu citei. Imagine que a Itaúsa viesse com essa subscrição a R$ 12. Eu tenho certeza que você iria preferir comprar Eva Mercado, pois está aí aproximadamente R$ 9,50. Então, temos esse deságio para incentivar o acionista a participar. Não é uma grande subscrição, apenas 1,39%. Se você gosta da Itaúsa, R$ 9,50. Se você tem elas na sua carteira, você não gostaria de pagar R$ 6,50. Então, fica essa reflexão. Um deságio muito grande para incentivar o acionista a participar dessa subscrição. É importante lembrar que as frações de ações decorrentes do cálculo do percentual para o exercício do direito de subscrição, bem como o direito à subscrição das sobras ou do eventual rateio das ações serão desconsideradas. As frações serão posteriormente agrupadas em números inteiros de ações e serão objeto do rateio de sobras, podendo ser subscritas pelos que manifestaram o seu interesse nas sobras no período do direito de preferência da subscrição. E, por certo, teremos sobras, pois muita gente irá esquecer dessas datas, não irá participar dessa subscrição. Teremos as frações que serão agrupadas. E caso você manifeste o seu interesse nas sobras no período do direito de preferência, você poderá participar dessas sobras da Itaúsa, pois muita gente deixa passar essas datas, esquece de informar a corretora que deseja participar da subscrição. Ou seja, sempre, sempre, em todas as subscrições que eu já vi e participei, sempre sobram ações ou cota de fundos imobiliários. E é importante lembrar que o pagamento será à vista em dinheiro no ato da subscrição, mediante a compensação total ou parcial de créditos originários de proventos declarados pela companhia, que serão pagos no dia 2 do 10 de 2023. Esse será o dia do débito do dinheiro na sua conta. E eu gostaria de destacar que é importante que você consulte a sua corretora. Cada corretora tem um procedimento diferente, é bem simples, pode ficar tranquilo, porém, é importante que você se atente ao dinheiro. Ou seja, temos a data que o valor será descontado, porém, pode ser que a sua corretora exija esse valor um pouco antes, um dia antes, dois dias antes. Então, isso pode variar de corretora para corretora. Então, é importante que você conheça o procedimento da sua corretora. E caso você queira conhecer as principais corretoras, as melhores corretoras, vou deixar aqui um vídeo na descrição, nos comentários, que a minha esposa fez falando sobre as principais corretoras. Tenho certeza que você irá gostar muito e conhecer as principais, as melhores corretoras do mercado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho da notificação. Esse vídeo é apenas educativo e informativo, não representa a recomendação de compra ou venda. Um abraço a todos e bons investimentos!